Sistema Único de Saúde vai distribuir repelentes para combater as doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti. Veja também, presidenta Dilma Rousseff participa da posse do novo presidente argentino Maurício Macri. Mais de 6 milhões de hectares de terras podem ser destinados para a reforma agrária. Convênio firmado hoje prevê que imóveis rurais de grandes devedores do governo sejam usados para assentar famílias. E mais, começou hoje a operação fim de ano nos 15 principais aeroportos do país. E ainda nesta edição. Brasil passa a integrar grupo restrito de países com alta tecnologia para lançamento de foguetes. Os investimentos fazem parte do programa de aceleração do crescimento na área de defesa. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Setores da sociedade civil se reuniram com o ministro da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini, hoje para manifestar posição contrária ao pedido de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff. Reitores dos Institutos Federais de Educação entregaram ao ministro da Secretaria de Governo, Ricardo Berzoini, um manifesto contra o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. O documento é assinado por 41 reitores de instituições de todo o país. Entendemos que ele fere a democracia, fere o Estado de Direito brasileiro, fere a República, os princípios republicanos, principalmente pelos motivos em que ele se coloca. O ministro Ricardo Berzoini também recebeu integrantes da Frente Brasil Popular, que reúne mais de 60 movimentos sociais. O grupo entregou uma pauta de reivindicações em áreas como educação, reforma agrária e moradia popular, e também se posicionou contra o impedimento da presidenta Dilma. Foi uma manifestação muito enfática em defesa da democracia, do Estado Democrático de Direito e das relações independentes e harmônicas entre os poderes. A ideia aqui não é condicionar essas pautas ao apoio, a sair das ruas contra o impeachment da presidenta Dilma. O que existe aqui é uma convicção dos movimentos sociais de que esse impeachment, sem base legal, é um golpe à democracia e nós que lutamos tanto para defender a democracia, não vamos compactuar com isso. Nós viemos reafirmar a nossa defesa da legalidade, a nossa defesa contra o golpe, contra o golpe, contra uma presidenta legitimamente eleita e que está no exercício pleno do seu mandato. As entidades da Frente Brasil Popular disseram ainda que vão recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra o processo de impedimento. Para questionar os preceitos fundamentais, como o direito de defesa, como o preceito constitucional de que precisa existir crime de responsabilidade para existir impeachment, ou seja, a gente vai levar para a justiça, para o judiciário, esse tema. E em entrevista exclusiva para a TVNBR, o ministro Ricardo Berzoini também falou sobre a tentativa de impedir a continuidade do governo da presidenta Dilma Rousseff. Nós sabemos que existe uma luta política aberta por parte de setores da política brasileira que querem desfazer o resultado das eleições. Nós temos eleições democráticas, a presidenta venceu legitimamente, vários questionamentos já foram superados e nós estamos hoje com toda a tranquilidade de que a presidenta vai suportar essa pressão, vai resistir a essa tentativa de golpe e nós vamos reafirmar a democracia e as instituições do Brasil. O ministro da Defesa, Aldo Rebelo, falou hoje pela manhã com os jornalistas sobre o papel dos partidos políticos no andamento do processo de impedimento e reafirmou seu apoio à presidenta Dilma Rousseff. A batalha política se dá no Congresso Nacional, os partidos estão, tanto os do governo quanto os da oposição, adotando as medidas compatíveis com as suas pretensões e o meu partido, que é um partido do governo, leal, fiel e solidário, tem dado a sua contribuição na defesa do mandato da presidente Dilma. E o Senado aprovou nesta quarta-feira a lei que autoriza e regulamenta a venda de imóveis da União e terrenos da Marinha. A medida que tem como objetivo gerar receita para a União faz parte do ajuste fiscal proposto pelo governo federal. Vamos saber os detalhes com o repórter Ricardo Carandina. Bom, Carandina, uma boa noite para você. Como vai funcionar essa venda de imóveis? Olá, Aline, muito boa noite a você e a todos. Bem, podem ser vendidos imóveis que ficam em municípios com mais de 100 mil habitantes ou com plano diretor aprovado. Essas cidades também precisam ter um plano urbanístico ou de gestão integrada. A lei não inclui os imóveis que são administrados pelos Ministérios das Relações Exteriores e da Defesa ou pelos comandos militares e nem aqueles que ficam situados a até 150 quilômetros das fronteiras. Também não é permitida a venda de terrenos de marinhas que ficam em áreas de proteção permanente ou que ficam na chamada faixa de segurança, que é de 30 metros a partir da praia. Ficam de fora ainda os imóveis localizados em áreas onde não é permitido o parcelamento do solo, como, por exemplo, os terrenos sujeitos a alagamento. Bem, a medida tem o objetivo de gerar receita para a Constituição de Fundos da União. Faz parte, como você disse, de um conjunto de medidas fiscais proposto pelo governo e devem ser colocados à venda cerca de 550 imóveis. A estimativa de arrecadação é de quase 600 milhões de reais. Com relação ao projeto de lei que trata da repatriação de recursos do exterior, quer dizer, de trazer de volta para o Brasil recursos de brasileiros que estão depositados em bancos no exterior, ele aguarda a aprovação no plenário do Senado Federal. Esse projeto também faz parte do conjunto de medidas fiscais proposto pelo governo e foi aprovado numa comissão especial do Senado na semana passada. Aguardam a aprovação aqui no Congresso Nacional ainda a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016, que é a lei que traça as metas e prioridades do governo para o ano que vem, incluindo as despesas e a aplicação de investimentos, e também o Plano Plurianual para o período de 2016-2019, que é a lei que traça as metas do governo para este período de quatro anos. Aline. Ok, Ricardo Carandina, com afirmações ao vivo. Muito obrigada, Carandina. Para evitar o aumento de casos de microcefalia, o Ministério da Saúde vai distribuir repelentes para grávidas pelo Sistema Único de Saúde. Clésia tem 32 anos e é técnica em saúde bucal em Brasília. Ela está grávida de três meses e está empenhada em se prevenir do contato com o mosquito Aedes aegypti, transmissor do Zika, o vírus que tem relação com o surto de microcefalia na região nordeste do país. A gente tem muito medo e fica insegura, né? E os cuidados que eu estou tendo são os que estão sendo recomendados. O uso do repelente com as horas recomendadas, o uso da roupa comprida, evitar os calçados abertos, e o mais importante que é combater mesmo a proliferação do mosquito. Para proteger as gestantes e evitar o surgimento da microcefalia decorrente do vírus Zika, o Ministério da Saúde deve distribuir repelentes para grávidas nas unidades básicas de saúde de todo o Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, a determinação foi da presidenta da República, Dilma Rousseff, em reunião com os governadores esta semana em Brasília. Nós já estamos, junto com a Casa Civil, a Defesa Civil e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério, levantando com a Anvisa os repelentes seguros e com registro no mercado nacional, e também com o laboratório do Exército, que fabrica, para vermos o quantitativo que o laboratório do Exército poderá nos fornecer, e quanto nós teremos que adquirir para acelerar os processos de aquisição e o mais rapidamente possível poder estar distribuindo para as nossas gestantes nas unidades básicas de saúde. Ainda segundo o secretário, o Exército deve distribuir água tratada com larvicidas na região nordeste a partir do ano que vem. Se essa água já chegar adicionada com larvicida, que é absolutamente seguro, liberado e orientado, preconizado pela Organização Mundial de Saúde, essa água já chegará tratada nesses reservatórios quando nós abastecermos, impedindo a criação da larva e impedindo a proliferação do Aedes aegypti. Segundo o secretário de Saúde do Ministério, o governo estuda os custos e também a logística da fabricação dos repelentes com indústrias privadas e também com o Exército. A presidenta Dilma Rousseff participou hoje em Buenos Aires da posse do novo presidente argentino Maurício Macri. A equipe da TVNB acompanhou. A vitória de Maurício Macri foi apertada. Ele teve pouco mais de 51% dos votos. E os desafios do novo presidente da Argentina são muitos. Entre eles, unir o país depois de uma eleição acirrada e reduzir a pobreza, que segundo uma pesquisa da Universidade Católica da Argentina, chega a quase 30%. Após tomar posse no Congresso da Nação, o novo presidente veio para a Casa Rosada. Aqui, Macri e a presidenta Dilma Rousseff tiveram uma reunião privada. Foi o primeiro encontro de Macri com o chefe de Estado após a posse. Depois disso, a presidenta Dilma Rousseff acompanhou a cerimônia de transmissão de cargo. E para ajudar na retomada do crescimento da economia argentina, Maurício Macri tem o Brasil como o principal parceiro comercial na América do Sul. Segundo o Ministério das Relações Exteriores Brasileiro, entre 2002 e 2014, o comércio entre os dois países passou de 7 bilhões de dólares para mais de 28 bilhões de dólares. É um comércio extremamente importante porque 80% desse comércio é formado por manufaturados. Então, a Argentina é um dos maiores destinos de manufaturados do Brasil. Isso significa emprego, isso significa renda para o povo, para o trabalhador brasileiro. E, portanto, trata-se de uma relação estratégica do ponto de vista da inserção internacional do Brasil. Com 56 anos, Maurício Macri deve usar a experiência política e empresarial para governar. Ele é engenheiro e fundou o partido Compromisso pela Mudança, que mais tarde se tornou no PRO, Proposta Republicana. Foi prefeito de Buenos Aires duas vezes e presidente de um dos maiores clubes de futebol do país, o Boca Juniors. Agora, ele é responsável por tocar uma das principais economias do Mercosul junto com o Brasil. O presidente eleito Maurício Macri, a presidenta Dilma, tem realçado a importância do Mercosul e, nesse contexto, a relevância de buscarmos um acordo de associação com a União Europeia, o que, obviamente, neste momento, pende ainda do lado europeu concluir a elaboração da sua oferta de bens para que possamos iniciar as negociações entre os dois blocos. Pelo Twitter, a presidenta Dilma Rousseff falou que a relação entre Brasil e Argentina é prioridade e que aliança estratégica para o desenvolvimento dos dois países. Ela disse estar certa de que a cooperação será cada vez maior. Dilma Rousseff desejou sucesso ao presidente Macri. Mais de 12 mil empresas brasileiras receberam apoio da Agência Brasileira de Promoção, Exportações e Investimento, Apex Brasil, para exportar bens e serviços e também atrair investimentos estrangeiros em 2015. Um balanço com as principais ações da Agência Federal foi apresentado hoje em São Paulo. Os números da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos foram divulgados em almoço com jornalistas. No total, 12.200 empresas contam com o apoio da Apex. Nós tivemos um aumento de 14% das empresas apoiadas pela Apex este ano. E as empresas que nós apoiamos dentro do mesmo setor exportam 30% a mais do que uma empresa que a Apex não apoia. O balanço mostra que a Apex atua em 84 setores, destaque para o crescimento expressivo em comparação com o ano passado, da arte contemporânea e cafés especiais. No total, a agência levou empresas do país para mais de 880 eventos internacionais, com destaque para Estados Unidos, França e Alemanha. No acumulado do ano até final de novembro, mais de 55 bilhões de dólares das exportações do Brasil foram das 12 mil empresas que contam com o apoio da Apex. Só o grupo de 32 países contemplados no Plano Nacional de Exportações, lançado em junho deste ano, foi responsável por 70% do total dessa movimentação, 38 bilhões e meio de dólares. Para 2016, três novos setores passam a fazer parte dos projetos da agência, engenharia, biotecnologia e implementos rodoviários. E tem também três novas frentes de ação, mulheres, jovens universitários e tecnologia assistiva. Nós esperamos para a exportação no ano que vem um grande ano. Nós achamos que a balança deve bater 30 bilhões no ano que vem, portanto, dobra em relação a esse ano. Esse é um grande momento para as empresas brasileiras olharem para a exportação e a Apex está aqui exatamente para isso, para capacitar essas empresas médias, pequenas e até grandes para que possam exportar cada vez mais. Difícil resistir, né? Esses sorvetes são produzidos em máquinas brasileiras que ganharam o mercado internacional depois de um empurrãozinho da Apex. São mais de 20 equipamentos que vão para 60 países. 50% da produção já é exportada, metade para os Estados Unidos. A história da empresa com essas delícias começou lá em 1985 com essa máquina aqui, que produz 200 picolés por hora e é campeã de vendas até hoje. Mas 30 anos depois, o negócio cresceu, ultrapassou as fronteiras do Brasil. E olha esse equipamento aqui, é certificado para Estados Unidos e também Canadá. Em 2006, nós percebemos a nossa gama de produtos já estava grande e nós começamos a buscar outros mercados. A Apex nos apoiou inicialmente na participação de feiras, principalmente na Itália e Estados Unidos e continuamos até hoje com eles. O desenvolvimento da agricultura familiar foi uma das prioridades no ano de 2015. O governo buscou estimular a agroecologia, o cooperativismo e também agregar valor à produção através da agroindústria e do apoio à comercialização. Primeiro veio o trator. Depois o carro para vender a colheita e mais recursos para o sítio Araúna. Com os incentivos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF e de outros programas do Ministério do Desenvolvimento Agrário, como o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, o Silvio Mar passou a investir muito mais na lavoura. Aqui no sítio Araúna, do Silvio Mar e da Dona Denise, toda a produção é orgânica. Eles plantam alface, coentro e tem até couve. Com o Programa de Aquisição de Alimentos, eles vendem boa parte dos produtos para o governo federal, garantindo renda para continuar a produção. Há 11 anos, o casal deixou a fazenda em que trabalhava para comprar este sítio. E em quatro anos, todo o sustento da família passou a vir da renda da nova chácara. O agricultor está feliz com o crescimento dos negócios. Esse programa veio para complementar. Hoje a gente consegue, todo ano, dar uma melhorada em alguma área da produção. É a parte de irrigação, estrutura nas casas, na água indústria mesmo, sempre a gente tem que estar mudando alguma coisa. Em 2015, o Ministério do Desenvolvimento Agrário lançou o Plano Safra da Agricultura Familiar. Com ele, os recursos do Pronaf aumentaram em 20%, de R$ 24 bilhões para R$ 28 bilhões e R$ 900 milhões. A previsão para 2016 é investir ainda mais em programas voltados para a agricultura familiar. O programa Ater Mais Gestão, que leva assistência técnica e extensão rural gratuita e específica à gestão de cooperativas e associações da agricultura familiar, tem previsão de atender mil organizações no ano que vem, aumentando para 1.500 em 2017 e chegando a 2.000 entidades em 2018. Nós queremos produzir em qualidade alimentos saudáveis, mas também em quantidade. E para isso nós precisamos instrumentalizar com conhecimentos técnicos, com conhecimentos práticos, mas também com conhecimentos teóricos, com reflexões, as nossas agricultoras e agricultores familiares. Mais de 6 milhões de hectares podem ser destinados para a reforma agrária. Convênio firmado hoje prevê que imóveis rurais de grandes devedores sejam destinados direto para assentar famílias. No universo dos grandes devedores do país, aqueles que individualmente devem mais do que 50 milhões de reais, 729 deles, têm 4.057 propriedades rurais. Esses imóveis rurais somam 6 milhões e meio de hectares. Se todos esses imóveis fossem destinados para a reforma agrária, poderiam ser assentadas no país 200 mil famílias, mais do que o número de famílias inscritas atualmente no INCRA, que é de 129 mil. Nesse sentido, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, disse nesta semana para a TVNBR que a reforma agrária é uma prioridade. Primeiro, mobilizarmos todos os recursos para assentarmos as famílias acampadas em todo o território nacional. Não se trata de uma promessa, até porque não depende só de nós. Tem a ver também com o poder judiciário, a questão das desapropriações. Implica também, muitas vezes, parcerias, ações de outros ministérios. Como eu disse, depende muitas vezes também de ações de parceria com os governos estaduais, municipais. Mas nós temos uma convicção que ser humano não foi feito para viver na lona. E nós vamos trabalhar com muita determinação para assentarmos essas famílias e assentarmos em condições dignas. Aí é o segundo ponto nosso, que articula como primeiro, que é nós promovermos o desenvolvimento dos assentamentos e de todos os espaços da agricultura familiar. O ministro defendeu também que outra meta do governo federal é melhorar os assentamentos já existentes. Nós estamos dando atenção aos assentamentos. Nós temos assentamentos em níveis diferenciados. Nós temos assentamentos muito desenvolvidos. Geralmente, esses assentamentos estão articulados com cooperativas, com a agroecologia e também com a produção agroindustrial. A agroindústria são experiências que conseguiram agregar valor, o acesso aos mercados, a comercialização. Temos assentamentos em níveis intermediários, estão desenvolvendo. E temos assentamentos com maiores dificuldades, porque às vezes estão distantes dos mercados consumidores. Temos problemas de acesso, de estradas, de infraestrutura. Mas nós estamos buscando uma ação integrada. Primeiro dentro do nosso governo, com outros ministérios, integração nacional, saúde, educação, cultura, para levarmos os benefícios do desenvolvimento, da educação, de outras políticas sociais para esses assentamentos. Começou hoje a operação fim de ano nos 15 principais aeroportos do país. Durante 30 dias, a Agência Nacional de Aviação Civil vai intensificar a fiscalização e trabalhar na prevenção de problemas. Raquel mora em Brasília e vai passar as festas de fim de ano no Rio Grande do Sul. Os preparativos para viagens já começaram. O voo está marcado para esta sexta-feira. Eu sempre uso de tentar, principalmente nessa época, tentar chegar um pouquinho antes do tempo previsto. Então, uma meia hora antes daquela hora já prevista. E para garantir que não haja atrasos e cancelamentos de voos nesta época, começou a operação fim de ano. A ANAC vai intensificar a fiscalização a partir de hoje nos 15 principais aeroportos do país. Cerca de 200 inspetores vão atuar nos períodos de maior movimento, trabalhando na prevenção de problemas. Durante 30 dias, a Secretaria de Aviação Civil recomendou a ocupação de todas as posições de check-in dos aeroportos, o monitoramento de impactos de obras em andamento nos terminais e a ampliação do horário de funcionamento de locais de alimentação. Outra recomendação é que os atrasos e cancelamentos de voos não ultrapassem os 15% do total de operações realizadas nos principais terminais. A ANAC vai supervisionar o cumprimento das regras. Nós esperamos que, com a presença dos fiscais nos aeroportos, as empresas e os aeroportos cumpram a norma, cumpram a lei e nós não tenhamos maiores problemas. As companhias aéreas se comprometeram a não praticar o overbooking, a aumentar o número de funcionários de aeronaves disponíveis e a cumprir de forma integral as normas de proteção ao consumidor. Caso as regras sejam descumpridas, as empresas terão que pagar multa. O nosso trabalho é preventivo, mas caso nossos fiscais constatem alguma infração, a empresa será punida e ela pode ser multada. Essa multa varia de 4 a 10 mil reais por passageiro, ou seja, um voo de 150 passageiros pode ter uma multa de até 1 milhão e 500 mil reais. Terminou hoje a Conferência Nacional de Assistência Social. Durante quatro dias, duas mil pessoas discutiram as ações que vão orientar o Sistema Único da Assistência Social até 2026. A repórter Carolina Becker tem as informações. Carolina, uma boa noite para você. Olá, boa noite, Aline. Essa foi a 10ª Conferência Nacional de Assistência Social. As edições anteriores deram origem a várias ações importantes, como a ampliação das unidades de atendimento, como CRAS, CREAS e Centros POP. A gente conversa agora com a Secretária Nacional de Assistência Social, Ieda Castro. Boa noite, secretária. A senhora pode fazer um balanço dessa edição da conferência? Quais assuntos foram mais debatidos? Bom, após 10 anos do Sistema Único de Assistência Social, nós avaliamos que, a partir de agora, precisamos qualificar mais os serviços, qualificar a rede de atendimento. Então, um dos grandes temas em debate nessa conferência foi como o Sistema Único de Assistência Social pode funcionar de forma mais adequada para atender as necessidades das pessoas em cada lugar, em cada região, de acordo com as peculiaridades e singularidades de cada lugar. Então, os temas foram temas que avançam para qualificar o Sistema Único de Assistência Social. Quais são os resultados dessa conferência e como que ela vai ajudar a pautar as ações do governo para os próximos anos? Bom, essa conferência, ela gerou um bom produto para todos nós, que é subsídios para construirmos as diretrizes do Plano Decenal de Assistência Social. São planos para 10 anos, são diretrizes que vão nos ajudar a consolidar o Sistema Único de Assistência Social, imprimindo de vez a lógica do direito no atendimento da assistência social em todo o país. As diretrizes foram traçadas para até 2026, né? Considerando isso, quais foram, quais são os desafios do Sistema Único de Assistência Social? Bom, a partir de agora, nós vamos retomar, retornar aos estados, aos municípios, estabelecendo metas. O grande desafio ainda é a questão do trabalho, valorização do trabalho do assistente social, de todos os trabalhadores do SUAS e, principalmente, a participação dos usuários. Para nós é muito caro que cada usuário participe lá do CRAS, do CRES, do Centro Pop e diga quais são as suas necessidades e se os serviços que nós estamos ofertando atendem, de fato, aquilo que ele necessita. Como que é feita essa participação? Como que o usuário pode dar esse feedback? O usuário pode participar diretamente nos fóruns comunitários, nos CRAS, nos conselhos locais de assistência social, nos conselhos municipais de assistência social, conselhos estaduais. Agora foram organizados fóruns estaduais de usuários e esses fóruns são oportunidades que o usuário tem para discutir e dizer qual é a melhor forma de atender. E também nós recomendamos a cada CRAS que planeje suas atividades com os usuários, que ele diga qual é a melhor forma de funcionar, qual é a melhor dinâmica, a melhor metodologia. E aí a gente vai atendendo naquilo que realmente o usuário precisa. Eu acho que o objetivo nosso é atender bem, é servir bem e dar dignidade, fazer com que cada cidadão ele possa exercer plenamente a sua cidadania e possa ter acesso a todos os direitos, que devem ser acessíveis a todos. Obrigada, secretária, pela entrevista ao vivo. Voltamos ao estúdio, Aline. Ok, Carolina, muito obrigada pela entrevista e pelas informações. Hoje é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. A data foi criada em 1950, dois anos após a ONU adotar a Declaração Universal dos Direitos Humanos como marco legal das relações entre governos e pessoas. Em comemoração ao dia, o governo brasileiro vai entregar, nesta sexta-feira, no Palácio do Planalto, o prêmio Direitos Humanos 2015. O prêmio é um momento muito importante porque é um momento de reconhecer pessoas que dedicaram a sua vida, o seu trabalho em defesa dos valores dos direitos humanos. São valores da paz, valores da solidariedade, valores da promoção dos direitos humanos, do direito à diversidade. São pessoas que vêm desenvolvendo um trabalho incrível no Brasil, sem os quais, com certeza, o Brasil não teria atingido as grandes políticas públicas de defesa dos direitos humanos. O Brasil passa a integrar o grupo restrito de países com alta tecnologia para lançamento de foguetes. Foram entregues nove viaturas reformuladas. Os investimentos nesta área fazem parte do programa de aceleração do crescimento na área de defesa. Primeiro. Segundo. Terceiro. Os três foguetes lançados no campo de treinamento do 6º Grupo de Mísseis e Foguetes do Exército em Formosa, Goiás, demonstraram que as viaturas recuperadas com tecnologia de ponta estão prontas para o uso. Essas viaturas têm um componente tecnológico muito intenso incorporado. E elas vêm fortalecer um aspecto muito importante da estrutura de defesa, que é a capacidade de suazão. Poucos países no mundo têm essas capacidades. E isso nos coloca num patamar elevado, num clube bastante restrito de países que o conseguem. Até 2017 serão entregues 50 viaturas lança-foguetes modelo MK3M que foram modernizadas. O Exército conta ainda com seis viaturas do novo modelo MK6, como esta, que além de lançar foguetes, lança também mísseis de até 300 quilômetros de alcance. Os investimentos no Exército fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, Área de Defesa. Para o ministro Aldo Rebelo, o investimento em artilharia é prioridade. É um dos projetos prioritários na área da defesa e a demonstração de hoje com a entrega dos veículos é o testemunho do nosso esforço em propiciar as forças armadas, os projetos essenciais. A manutenção do estado da arte para o cumprimento da sua missão. As viaturas são modernizadas pela empresa Avibras. As demais serão entregues em mais três lotes nos próximos dois anos. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite. E até amanhã. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E até amanhã.